Vento Calma Ei, barco que está Sobre as ondas Calma Ei, homens que estão Sobre o barco Calma 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 Aqui o mar O vento Eu posso acalmar Esse mar Estou segurando O barco nas ondas Calma Eu vou te ajudar Sabe por quê? O vento é meu O mar é meu O barco é meu E você é meu E você é meu O vento é meu O mar é meu O barco é meu E você é meu Calma Calma Aqui o mar O vento Eu posso acalmar Esse mar Estou Estou segurando O barco Nas ondas Calma Estou segurando Eu vou te ajudar O vento é meu O mar é meu O barco é meu O barco é meu E você é meu O vento é meu O mar é meu O barco é meu E você é meu Eu não abro Eu não abro mão de você Meu filho Meu filho Meu filho Estou dentro do barco Você não está Você não está sozinho Esse vento forte Agora eu faço dissipar Eu seguro em tuas mãos Eu seguro em tuas mãos O teu barco Não vai naufragar 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 O vento é meu O mar é meu O barco é meu E você é meu O vento é meu O mar é meu O barco é meu E você é meu Calma, calma O teu barco não vai naufragar Calma 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 que eu vou te ajudar Eu vou te ajudar